Gatocinha Uhuuu 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 Atenção Jipe Sai Uhuuu 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 Você tá cansado Os seus pés já doem De fato vigor Pra continuar O corpo cansado A mente cansada Tá no deserto Pra trás é Egito Pra trás é passado Você não volta nunca mais Uhuuu Tá cansado Perde o barrigo Já não consegue mais Aguenta mais um pouco Que eu sou Que eu sou o teu socorro Eu chego na hora certa E faço de você Querem mais E o vencedor Eu te dou forças Pra continuar E mais coragem Pra pagar pra ver Se o Senhor que fez o céu e o mar Diz aí Tá com você Eu tenho um rio Eu tenho um rio Pra você passar E mais batalhas Pra poder vencer Se o Senhor precisa Para só Eu pego tudo Tudo Tá com você E o gritinho vai Uhuuu 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 Lá em cima Uhuuu 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 Eu sou o teu socorro Diz o Senhor Eu chego na hora certa Grita isso Grita isso Vai E faço de você Vem mais que o vencedor Eu te dou forças Pra continuar E mais coragem Pra pagar pra ver Eu sou o Senhor Que fez o céu e o mar Diz aí Toco Eu tenho um rio Pra você passar E mais batalhas Pra poder vencer E se o Senhor precisa Para só Eu Tuto 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 Tuto